E aí, gente, eu sou o Deus, tá ligado, mano? É, mais um vídeo aqui, tá bom? Dessa vez eu fico com o Yondax. Desculpe a minha posição confortável aqui, mas... Minha vida, eu tô em live, tá? Tô em live. Tô muito tempo sentado na cadeira, então tem que... Tem que mudar de posições, tá bom? Tô gravando isso aqui em live. É Hokage vs. Pecados. Combate de rimas do Yondax. Fechou? É, quem pediu aí foi o Luiz Felipe, HD, tá bom? Em live aí, como benefício dos subs, tá bom? Muito obrigado, Luiz Felipe. Né, uma live de sábado. Uma live de sábado, geralmente, nós traz os benefícios dos subs aí. Os subs, pra quem não sabe, podem pedir um react por semana. E um episódio de anime por mês, tá bom? Lá na Twitch, né? No YouTube, quem gosta de ficar no YouTube, os membros, tem uns benefícios melhores ainda. Pode assinar aí, se você quiser, tá bom? Se não, só deixa um like, comentário, já é tudo demais, beleza? Muito obrigado ao Luiz Felipe, pela ajuda que tá me dando demais. Acabou de aparecer na live aqui, tá ligado? É membro também do canal do YouTube. Muito obrigado pela ajuda que tá me dando. Tá fortalecendo demais, tá me amando demais aqui. E é isso, mano. Vambora aqui, Hokage vs. Pecados, combate de rimas. Partiu. Tudo bem, meu mano? Tu precisa de sua participação aqui no Hokage vs. Pecados. Só tem um detalhe, mano. Será que tem coisa que você parar de falar pra interação na batalha? Então, rapaziada, que não tá curtindo, não. Relaxa, relaxa. Deixa eu ver essa participação, rapidinho. Mostra, tem bastante, né? Ah, Pecados Capitais. Pecados Capitais, né? Do Nanatsu. Hokage vs. Naruto. Ok, ok. Naruto eu assisti, mano, hein? Sete Pecados não. Ainda vou fazer maratona de Sete Pecados. Golter. Acho que é Golter que fala. É o Dan. Nossa, mano. É o Dan, mano. É o Dan, velho. E aí, R2 de boa? O Dan é brabo, viu? Dian, Tsuna. Merlin, Mai Abreu. King, Yanni, Rap. Oh, caralho, mano. Ah, não. Ai, caralho. Obrigado pelo... Obrigado, mano, por recomendar esse vídeo, mano. Puta que pariu. Maluco, só coisa de peso, cara. Só essa primeira parte. Olha o que é isso, mano. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Porra, eles ainda me colocam a caixa cruz. O cara que eu mais sou apaixonado no flow, tá ligado? Meu Deus do céu, cara. Melhor flow do mundo, cara. Não tem como. Desculpa aí, velho. Melhor flow do mundo da caixa cruz pra mim. Não tem como. Puta merda. Ele ia fazer o ban. Ban, 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 mano. Ban. Ban. Cuidado com o ban, viu, gente? Enfim. Scanor. Tem Kai Raps. Não conheço, tá? Meliodas. Sting Raps. Hashirama, Yondax. Tobirama, W.L.O. Só participação de pias, hein, cara. Hiruzen, Neko. Minato, Flash Beats. Flash Beats, mano. Mais uma vez. Tsunade Dia. A caixa do Elista. E Naruto, Tec. Vambora, mano. Vamos ver. Caralho. Quem é que... O ban? Ele faz o ban, né? O caixa cruz saiu do... Eu tô até... Pode deixar, então. Eu já te disse, só um boneco, eu não tenho coração. Ninguém vai falar silêncio, fica quieto. Turou surto é diferente, melhor não bater de frente. Hoje todos cairão pro fantoche do pecado da louxura. Tem um jogo, sim. Ele é um fantoche, esse... O riruzeningatura, é terceiro e sem postura. O quarto já tem conduta, abandona a disputa. Eu te faço esquecer que foi tudo sua culpa. Você é um velho fudido que morre, eu tô indo pra mascarar seu sofrimento interno. Azarando até o próprio filho seguir seu caminho e te encontrar no inferno. Não é que isso aqui... Isso aqui eu vou guardar, isso aqui, que como tem nanatos envolvido, talvez eu coloque pra maratona de nanatos isso aqui. Caralho, que pesado. A semana da hora. Entrou em suas mentes, nem vão se lembrar. A vergonha que cada um passou. Deixando o mesmo que eu nos derrotou. Não sabe o roubar de chegar no combate. Cinco elementos, poderes, o real. Não quero um boneco pra eu batalhar. Levar esse gal tem traz original. Vontade do fogo, eu carrego no pé. Defendo o apelo de qualquer sofrimento. Mas sei que você nunca vai entender. Afinal, é um boneco sem nenhum sentimento. De todos os pecados, você é o mais frango. Inútil no anime, você não fez não. Tô na vida imprecia, mas eu morro sozinho. Igualzinho a Minata te amar. Eita, pô. Os sete pecados pra mim é muito bravo. Terceiro o Okagi, quem te diz irmão. Trima-feira, te arremar ou remarcar. Seu velho chá, que te amar. Ah, é seu. É gigante lá, né? Mas viu lá no... Terceiro o episódio aqui. Desculpa aí. Ela gosta dele, né? Pelo que eu vi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O desenho é legal, viu? Contra você minha vitória é clara Pra mim você não é dobrado de nada Se papel é água eu prefiro a catara Fica calada sua maga O uso de zunâmico na itafiada Merlin com a crescente aterrada Só usa magia que não garante na porrada Eu posso ter lendo exportar Com o clã da sombra a mim não te brinca Se passar os planos é o suficiente Os ossocas vão observar Hoje vocês vão se afogar Fique abandonando a irmã não cumprir seu papel Você se diz o rei das fatas Mas não aguenta no X1 nem com o Ed Kertel Quando eu vou ver na fila Eu deixo uma regra então falo de novo Vocês são igual Você é igual Sim 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 É é meu tesouro sagrado pra mim você é um puta vacilão pera topirama não foi você que tomou surra para o namorado do seu irmão agora falando do invocado de madeira junto com sua neta você apanha harmonia nesse conceito tem uma fama que habilidade junta que hoje eu vou encassetar toda família sua velha fudida não fala da minha irmã porque você seu avô seu exemplo de fragaçado roxo de mata e se encontra seu irmão e também uma vaca do seu namorado caralho pesado deus que ela e ela a família não era real de ele eles apenas pode até me chamar de sasori hoje vocês são as marionetes a queridinha do baile dança vou ali no vogue pena que é no vogue e 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 qualquer participação que ele faz não tem como cara porra não tem como o flow do cara é insano demais cara o flow do cara é insano demais e olha e tipo aqui não foi só no flow que ele é o melhor não na letra também tá ligado mano caralho muito foda velho muito foda muita merda eu sou putinha da caixa mas foda se eu gosto da caixa pra caralho o cara o flow dele é monstro tá ligado o flow dele é monstro eu tô nem aí velho porra mano muito bom cara porra vai é sério ou seja Gabriel você mesmo aí que tá falando no chat aí que ele tá tá zoando aqui né que eu sou putinha do a caixa algum algum aqui foi melhor que o a caixa no flow a própria rima lógico tem opiniões né tá opiniões e opiniões eu gosto ah lá eu tenho opiniões tá as vezes as vezes né enfim não quero discussão sobre isso mas pra mim tá bom pra mim na minha opinião claramente o a caixa foi o melhor aqui não tem como tá ligado e pra mim tipo ele é o melhor e a maioria dos sons onde ele passa tá ligado ele é muito destaque porque o flow dele é muito top cara é muito foda tá ligado o jeito que ele canta mas enfim vou parar de falar da caixa né porque porra eu não quero rebaixar o Yondax nem os outros aqui tá ligado os outros cantam muito bem cara mas é que não tem como mano não pode colocar a caixa no meio ali e colocar eu pra ouvir uma música aí com a caixa no meio enfim foda mano tamo junto Yondax parabéns aí parabéns todo mundo parabéns ao a caixa né e é nóis mano obrigado por essa por esse vídeo aí o Luiz HD já me ajudou de novo só tá recomendando um som com a caixa velho isso é foda tamo junto mano e é nóis até o próximo vídeo falou tchau